Os filhos são as maiores riquezas que podemos ter em nossa vida. A partir do momento que Deus nos concede o privilégio de ser mãe, é como se um pedaço nosso vivesse em um outro corpo e como se nada nesse mundo pudesse ser maior do que esse amor. Ser mãe, pai, é um presente de Deus. Os filhos são como as pipas. Você ensinará a voar, mas não voarão teu voo. Ensinará a sonhar, mas não sonharão teu sonho. Ensinará a viver, mas não viverão a tua vida. Porém, cada voo e em cada sono e em cada período de suas vidas, permanecerá para sempre os rastros de teus ensinamentos. Pense nisso. Música 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 Música